I'm back! Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara com mais uma... Sem votos. Cadê inglês? I'm back! Depois de muito tempo sem gravar uns vídeos aqui, passamos por um período aí very, 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 very busy. A lot of things to do with my course, my students, but I'm back, I'm back. Primeira coisa que você tem que saber, não parou, o bonde dos subscribers. Bonde dos subscribers. Já passamos de um milhão. Ai, Mário, você nunca vai chegar no milhão. YouTube, mande a placa do milhão aqui pra minha casa, por favor. Inclusive eu comprei um milho gigante pra fazer no vídeo do milhão, mas não chegou. Mas o bonde dos subscribers. Se você é infeliz, vê esse canal e nunca dá subscriber, não assina. Bonde dos subscribers. Whatever. Antes de ver o vídeo, aperte no botão dos subscribers. E aí sim, hoje o assunto é o past continuous. Past continuous. Eu vou fazer uma série de vídeos explicando várias formas de continuous que existem no inglês. E vamos começar com o past continuous. Se você tem prova dessa jossa amanhã, depois da manhã, se você não sabe, eu vou ensinar pra vocês da maneira mais rápida, simples, tosca e fácil que vai garantir que você aprende. Primeira coisa que você tem que entender, past continuous. Como é que fala essa jossa? Past. É fácil. Past. Bota aqui na tela. Aqui assim. Isso aqui é um tempo verbal. Você não precisa saber nem que existe, mas você tem que entender. Past continuous. E aí é o seguinte. Caiu coisa no chão. E aí é o seguinte. Pronunciation tip. Past. Repete comigo aí. Past. Isso é fácil. Continuous. 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 Não. Continuous. Ok? Past. Continuous. É o nome desta jossa. Também é chamado de past progressive. Pro-gre-sive. Progressive. Então quando você vê aí no seu livro de gramática, past continuous, past progressive, é tudo a mesma jossa. Past continuous, ou past progressive, é usado pra você dizer assim, Ah, eu tava lá fazendo sei lá o quê. Fulano tava estudando. Nós estávamos dormindo. Ela tava indo. É todo esse eu tava fazendo isso. Fulano tava comendo. Eu tava vendo filme. Nós estávamos indo. Fulano tava dormindo. É uma coisa no passado, porque você tava, e é uma coisa que você tava ando, caminhando, andando, dormindo, comendo, escrevendo, estudando, fazendo, vendo vídeo. Isso aí é past continuous. Agora como é que você fala isso da maneira corretamente? Da maneira corretamente. Da maneira correta, in English. Let's check it out. Mas você vai ter uma lição, uma tarefa de casa, um dever de casa. What? Tarefa de casa. Eu não vou passar naquele tipo cursinho de inglês. Past continuous, sujeito, mais o verbo to be no passado, mais o verbo coing no final. Oh my gosh. Mais o assunto na... Você vai aprender. Tem gente que fala assim, memorizar não. Memorizar não é aprendizado. Você vai aprender essa jossa, esses exemplos. E aí você vai usar a técnica secreta do andar sozinho pela casa, falando essas coisas, feito um maluco. What? Número 1, você vai aprender os exemplos. Número 2, você vai sair pela sua casa, durante alguns dias depois que você ver esse vídeo, ou no mesmo dia, falando com o chão, falando com o teto, falando com as paredes. Realmente imaginando que você tá falando aquilo lá. Se você fizer isso, você vai dominar completamente o uso do past continuous. Eu garanto, você pode fazer, voltar aqui e deixar um comentário. Uau. E se você fizer, não dominou, volta aqui e fala, eu fiz, não deu certo. Só que não vai acontecer porque vai dar certo. Vamos pros exemplos que eu já enrolei demais, você deve tá quase fechando o vídeo. Então, sete exemplos usando o past continuous. Sua namorada chegou na sua casa e você é um bom namorado, bom marido, bom esposo. Você estava fazendo jantar quando ela chegou. E você quer dizer, eu tava fazendo jantar quando ela chegou. Past continuous. Você tava fazendo alguma coisa. Aí você vai falar a seguinte frase na tela. I was making dinner when she arrived. I was making dinner when she arrived. Eu estava fazendo jantar quando ela chegou. I was making dinner when she arrived. Aprendeu esta frase. Vai usar a técnica de andar sozinho. Empurrando as cadeiras e falando com as paredes na sua casa. I was making dinner when she arrived. When she arrived, I was making dinner. Pode até jogar a frase de um lado pro outro. Yeah man, I was making dinner when she arrived. When she arrived, I was making dinner. E você treina muito louco na sua casa. Yeah, I was making dinner when she arrived. Yeah, I was making dinner when she arrived. Então você vai falando, feito maluco. I'm a very good boyfriend, I was making dinner when she arrived. Ha! Esta é a técnica secreta. Não vai aprendendo aquelas regras de gramática. Você vai realmente internalizar o negócio. Próximo exemplo. Você tem aquele seu amigo que fala demais. Aí você quer falar, cara, aquele dia lá, você estava falando demais. A frase na tela. You were talking too much. You were, que é o verbo to be. To be. To be. No passado. To be. You were, você estava falando. Talking too much. Demais. You were talking too much. E aí o que você vai fazer? Yeah man, you were talking too much. You were talking too much. I was making dinner when she arrived. You. I was making dinner. Yeah, you were talking too much. When she arrived, I was making dinner. You were talking too much. Próxima frase. Tem um amigo seu meio psicopata. Tava tentando matar você. He was trying to kill me. Ele tava tentando me matar. Ele tava tentando. He was trying. He was trying. He was trying to kill me. Isto é past continuous. He was trying to kill me. Simples assim. Aí aprendeu. Seu namorado tava vendo filme. Como é que você fala? She was. Lembra que não é was. É was. She was watching a movie. Ela tava vendo um filme. She was watching a movie. Ele tava tentando me matar. He was trying to kill me. Ela tava vendo um filme. She was watching a movie. E aí aprendeu. You. Yeah. You were talking too much. I was making dinner when she arrived. She was watching a movie. And he. He was trying to kill me. Terminou de aplicar a técnica. Mais três. Mais três aqui pra finalizar. Nós estávamos indo pra casa. Você vai falar. Frase na tela. We were going home. We were going. Nós estávamos indo. Past continuous. We were going home. Ou por exemplo. Aqueles caras lá. Eles estavam rindo de mim. Eu fiz um vídeo muito louco assim no YouTube. Eles ficaram rindo. They were laughing at me. Frase na tela. They were laughing at me. Eles estavam rindo de mim. They were laughing at me. They were laughing. Eles estavam rindo at me. Aprende mais o rindo de mim. Não é laughing of me. Não é laughing at me. No inglês é meio diferente. Não é de mim. É at me. Mas significa de mim neste caso. Então. They were laughing at me. Eles estavam rindo de mim. Último exemplo aqui. Do past continuous. Se você quer falar. Estava funcionando. Até uns minutos atrás. Quebrou. Estava funcionando. Como é que fala. Estava funcionando. Algo estava funcionando. It was working. It was working. Há alguns minutos atrás. Você fala. A few minutes ago. Frase na tela. It was working. A few minutes ago. A few minutes ago. Significa alguns minutos atrás. Mas nessa frase seria. Há alguns minutos atrás. Então. Yeah man. It was working. A few minutes ago. Yeah. But now. It's not. Pega todos esses 7 exemplos e. Boom. Yeah man. It was working. You know. A few minutes ago. They were laughing at me. I was making dinner. When she arrived. They were laughing at me. It was working a few minutes ago. They were laughing at me. You were talking too much. We were going home. Yeah. I was making dinner. When she arrived. Dois dias falando com as paredes aí. Garantido. Dominou past continuous. Ou past progressive. Que é a mesma jossa. We were going home. They were laughing at me. E este foi. Depois da técnica. O vídeo de hoje. Se você curtiu. Se você gostou. Você aprendeu. Aperte aqui o botão. De assinar o canal. Aperte naquele maldito sino. Pra você. Quem sabe. Maybe. Perhaps. Receber. As notificações do YouTube. Se você está vendo no Facebook. Tem o botão de share. Compartilhar. Tá no YouTube. Assina e aperta o sino. Tá no Facebook. Dá o like. Mais ou menos importante o share. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Pra eles também aí. Ficarem malucos na casa deles. Falando. It was working fine. Till now. E para terminar. Como nos vídeos passados. Se este vídeo chegar em 20 mil likes. 20 mil likes. Vamos disponibilizar um material completo. De estudo. Sobre o past continuous. Um PDF. Com áudio para download. Tudo o que você precisa. O melhor material da internet. Sobre o past continuous. Este vídeo tem que chegar nos 20 mil likes. É o nosso objetivo. É o seu objetivo. Então. Enfia o dedo no like. Seja no Facebook. Seja no YouTube. Divulgue o vídeo. Dê share. Assine o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. E até lá.